Olá pessoal aqui é o Noopo ensinando mais um vídeo para vocês então eu estou num vou fazer especial e eu estou no salão aqui no mapa do mapa chamado word of words né mundo dos mundos daí nesse mapa ele tem 48 cidades do mundo inteiro pessoal olha só tem méxico vou dar sete found point aqui né barra set eu não sei como que faz barra real real porque eu não sei fazer comandos minel trigger barra set tab Estranha. 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 Pessoal, eu não sei fazer código. Vou colocar SPAWPOINT, mas tudo bem. Helsinki, Finlandia. Chicago. Vamos ver onde estou. A minha posição. Vamos colocar knight. Barra. Seis. Sete. Knight. Hum. Então vamos fazer uma manhã. Beleza. Beleza. Vamos ver. Sete para knight. Vamos colocar nossa cama. Bed. Bedrock fica bem legal nesse. Nessa textura né. Colocar aqui ó. Joilheta. Pronto. Vamos dormir aqui. Pronto. Vamos dormir aqui. Pronto pessoal. Já temos nossos SPAWPOINT pronto. Barra. Game Mode Zero. Caso eu quiser. E se voltar certo pessoal. Tirar nossos negócios. Vamos pra onde? Toronto. Itália. Austrália. Polônia. Não tem um FPS. 9 FPS. 11 FPS. É. Fazer o que né. India. Amsterdam. Auckland. Austin. Esse tem Brasil. Brasília. Brasil aí que avisou. Hum. Tem. em ordem alfabética pessoal. He. E. 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 se. Vem pessoal. Pra Brasília. E. 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 Olha como fica o Brasil aqui. Construindo né pessoal. Uau. E. eu não sei nada sobre o brasil é pessoal 6 0.000 por cento seja capital só isso eu sei de brasil o congresso nacional brasil é brasil e está bem assim como que volta nessa só voltar lá para o brasil então pronto vontade de fazer um carro de slime a biblioteca aqui pelo visto o congresso nacional não tem como subir aqui não é tão ruim assim lugar que nem dá para subir meu deus pessoal não dá para subir o congresso nacional não tem que encontrar algum prédio alto o suficiente para poder subir vamos ver se ela dá pra seguir estamos preso alto aqui nessa região vamos pegar de as wings eu não sei se ele fica as as de elito Pô esse pessoal eu sou novato nessa versão, aqui ó, Elytra, não é Elytra. Pronto, vou mudar, é legal usar essas asas porque, porque já não dá uma renderização geral aqui né, 25, bem, eu vou deixar, parece que a FPS melhorou um pouco né, apesar de estar renderizando mais lugares, meu, olha o mapa, meu, olha só pessoal, que legal, meu pessoal, esse mapa é muito bem feito esse mundo, olha tudo que eles fizeram aqui, eu não sei onde eu estou né, onde eu estou, eu estou aqui ó, encontrei, eu estou aqui ó, Peraí, tem dois, peraí, o que? Por que tem dois, mas que coisa estranha né, tá bem né, parece que aparece uma pessoa que não existe aqui, vamos ver se dá para o meu, olha só pessoal, com, deve ser ladrilha do chão né, aqui, vou andar no chão que ele não está carregado para poder carregar mais, também esses prédios parece que não tem teto, pronto pessoal, ai ai, voa, pessoal, consegui, peraí pessoal, que é que houve aqui? Esse aqui é isso, vem pessoal, estamos pulando nada aqui ó, ai ó, apareceu, eu não entendi ainda, para que serve o elevador, se não tem como eu subir? Eu resolvi agora, como é que sobe nessa coisa? X. Será que pensa mais B Wile certainty, vai? Olha só pessoal, tem o elevador aqui, e não ta servindo para simplesmente nada, Olha a altura do negócio Times É É bem esse o jornal brasileiro Espera aí É Mas fiquei com a dúvida Tem jornal times Pessoal não sei o que Olha isso pessoal Não tem elevador Ai tem esse buraco Um elevador personalizado Talvez Ou isso deve ser Enfique Para quem está Entrando no set Bem Olha tem umas construções gigantes Aqui né Acho que precisa Também deve ter usado Algum tipo de gerador do mundo Que isso é uma madeira bem mais rápida De construir Que foi isso Os andares Parecia usado o gerador né Foi isso aqui E aqui ó Não tem padrão aqui ó Na saia Nos laranja e branca lá Então Não sei se foi usado Olha só pessoal Um arranha céu Map 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 Então Vem ver o que tem Aquele diferente Opa Cliquei errado E Não É assim Aí ó Pessoal Meu A gente tá nessa Desse Arranha céus né Meu é mais alto do que isso Aí ó Chegamos ao topo Bem vamos fazer game mode aqui né Mudar game mode Não tem a outra mão aqui Ah tem sim Bem Acho que é pra cá cidade né Como que eu não morri Eu não entendi o que aconteceu aqui Que eu não consegui Que estranho Tá onde tava de novo Que que aconteceu Aqui É tá certo O HUD Tá meio bugado né Def 5 Ah tá no efetivo né Pessoal não dá Pra voar Como que mora aqui E como eu não morri Daquela vez Se eu não consegui nem mudar Pra mudar de game mode Isso é muito estranho né Pessoal O que Teleporte To UFO Buildin Vamos ver aqui Ah Aqui Então Visitar outro lugar Singapura Tito Rio Rio Atinho Oteão Monte Musse Pussemoor Vamos pra lá Deixa algum mapa Esse eu não encontro O que eu vi isso aqui não tem nada, né? Ouuuuh A entrada é por ali, né? É sim, por aqui Vamos usar mapa Mapa Vamos pegar 64 mesmo, né? Vamos usar cartas Pronto, pessoal, vamos dar uma passeada aqui pelo Monte Russo, né? Então vamos tirar do modo que aqui, vamos colocar no survival Para qual lado nós iremos? Vamos para lá, né? Beleza, lá estamos indo os nós Ouuuuh Passou do mapa Vamos que é outro Meu, isso daqui é muito rápido, pessoal Estamos atravessando Meu, pessoal, isso é muito legal Como é que eu consegui fazer tanta coisa? Tão de boa Vamos construir um monte de cidades de várias partes do mundo Só Olha que eu estou passando por dentro do Monte Rushmore Eu estou parecendo um guia turístico falando aqui Mas é muito legal Hum, meu Cadê? Não vai renderizar Ó, estamos dando uma volta por dentro aqui do Monte Rushmore É... Eu estou me errando um pouco porque acho que até vou colocar um pouco alto Não! Não! Puh! 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 Dexado pronto tchau Bem, nós vamos nós Correndo Meu, aonde nós estamos? Estamos aqui nesse mapa Esse mapa, né? Vamos correr Tem alguma coisa aqui pro topo? Já deu caindo de França rio brasil não tem rio de janeiro aqui pessoal vamos ver como é que é no topo do monte russmann vamos subir somos alpinistas agora né o centro está para aquele lado então vamos indo subindo já tem achei que até uma caverna aqui né eu sei que é difícil mas tem que ter alguma coisa diferente né vamos lá eu vi que está pouco difícil vamos usar algumas madeirinhas né e e pronto os alpinistas aqui vão dar um hack de madeirinha vamos usar madeira né claro porque senão não consigo nessa não salvou o mapa na verdade tem ele na versão deles em zipadas então acho que não tem problema não ia perder porque eu tô pulando quando eu ando ah deve estar com o pulo automático tá assim com o pulo automático mas quando é para lá não pula né normal as coisas são assim ah pessoal estamos quase lá em que parte do mapa estamos e eu vi que tá difícil até de subir esse monte russmann né e toda montanha tem que ser difícil de subir se não tá não tem graça né e eu caí calma ai 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 isso conseguimos subir essa parte né perdi meu tempo bem uma escalada ser imprevistos né fazer o que cadê ela aqui vamos aqui vamos aqui pula 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 e vamos correr para esse lado deve ser para cá eu não sei se estamos muito longe lá do topo né vamos ver aqui e é eu fiz o mapa igual e isso foi burrice bem estamos quase no topo da mão do monte russmann e olha só pessoal o buraco que não deixaram aqui mas que fera eu não vou pular lá porque eu não sou bobo mas olha só ai ai o buraco aqui ó que fizeram bem pessoal é vai ser bem difícil de subir já estamos quase subindo olha só os blocos altos agora que vai ter aqui em diante bem espero que não dificulte tanto como eu tô achando que vai ficar difícil né os últimos blocos de altura acho que vai ficar um pouco difícil mesmo bem ai que droga caí o que que é isso e não sei se isso é neve nessa textura mas que coisa estranha para aí eu não tô do lado certo no topo meu deus quantos topos tem isso daqui e para cá né pessoal um pouco mais na ponta desse mapa virei uma bolinha beleza agora vamos ver sim eu não sei qual é o topo mais alto vamos ver daqui então pena que as minhas asas elitron não funcionam né então descartar a opção de asas elitron nesse momento então vamos usar só é o mais alto parte do mundo é daquele lado então vamos para aquele lado mesmo pessoal e aí ó vamos lá no pico mais alta isso é granito pessoal olha só granito não podiam ter usado neve não será bem mais simples ter usado neve para poder subir para poder subir para poder fazer a neve né vou fazer neve aqui vou tem neve para fazer neve tem granito para fazer neve o que que eu faço é isso eu uso granito bem agora vamos pegar algumas lãs ou não né peraí a essa seguinte pessoal eles acham legal a minha ideia aqui ó pessoal daqui é o nome do canal é no night sun vamos fazer isso daqui ó é bem acho que essa foi a exploração mais bem sucedida até agora do mapa pronto pessoal e e vamos ver se tem os fogos aqui aqui ó e e e com e e e líneas rocket vamos ver se tem raquete aqui é o rock eu não sei como faz um foguete como se faz um foguete o pessoal já volto porque vou ver como que faz um foguete não acredito que não sei como faz um foguete quem aí tem preguiça de fazer o mesmo item várias vezes tipo vou encantar minha espada ou faço fogos do arquefist só tenho preguiça de fazer tudo de novo bem no... eu vou ensinar um truque aqui do criativo modo criativo usando o fadis pegar os fogos que eu quero multiplicar e vou ir me colocando estão vendo? não está diminuindo no meu inventário opa é que daí quando for colocar no dispenser mesmo assim gasta então olha só viram? esse é necessário fazer isso a não ser se você for fazer uma técnica que é muito mais rápida né pessoal assim ó fazer isso aqui ó tchau mapas não precisamos de você mais por um momento é que eu vou constrói que ele tem que te cagar meu povo ai ó vamos fazer piece points tchau 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 Uma Lever só, uma Lever e Redstone, vamos ver o quanto dá, dá, é o suficiente, então agora vamos fazer como para poder dar energia para o seu cristão, assim ó. Olha só, agora vamos fazer o seguinte, vou fazer um jeito mais simplificado, que era assim ó. Vem, acabei de inventar a técnica, porque eu sei o que que eu faço aqui da minha vida, porque eu não sei como... Espera aí, não é dispensa, eu não vou passar o... ah, não deve aí, quer disparar, mas não vai ter nada para participar, então tudo bem, né. Vamos usar mais um desse daqui aqui para não dar contato. Agora sim, temos a nossa máquina direito mais simplificada, legal de fazer. Olha só, agora vamos começar a nossa produção de... de... ah, não é perspicção, tá pessoal, porque isso tá errado. É com pitão... de musgo. É com pitão... de musgo. Beleza Entendeu o que é que eu quis fazer, né? Errei 4 Se fosse alguma coisa, não fosse um especial, eu até faria uma coisa que seria mais prático Na verdade, não ia ter nenhuma série que eu usar isso daqui, né? Vamos fazer isso aqui Aí, ó Bem, acho que já temos um pra fazer esse outro aqui também E para mim tem que ser tudo engenhoso Muito bem feito E bem rápido de fazer, né? Agora iremos colocar aqui no nosso distribuidor Como que eu vou ligar no distribuidor? É ali embaixo Start Facer Usou só um 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 Como que eu vou ligar? Eu vou dropar um item aqui Mas Se eu quiser fazer isso mais de uma vez Tipo, vocês viram, né? Tem 3 ali dentro Bem, embaixo Da placa de pressão tem um Funil, pessoal É só segurar Shift Mode Para baixar e colocar uma placa de pressão de madeira em cima Para poder dropar um item, né? E lá embaixo Segue Vamos fazer um Um lugar para dropar Não, não, não E aí ó, custa, um diamante, lindão, to vendendo só pra ficar legalzinho mesmo né, Vem aí ó, vamos tocar nossos diamantes, ai que lindo, haha que legal né pessoal, por que não sugou? Devia ter sugado os 3 diamantes, mas não sugou, tanto faz. Pô, esse é feito uma coisinha tão legal, engenhosa e tudo bem. Vamos pegar esses 3 diamantes aqui, e conseguimos conquistar a montanha, essa montanha. Beleza. Ah, eu vou ver o que que tem. Eu não sou muito burro cara, eu não sou muito burro. Acho que eu sou tão burro. Tinha um negócio aqui de disparar fogos aqui do meu lado, eu montei um bem do lado e não vi o outro disparador de fogos. Mas tudo bem né. Olha que eu tenho 2 disparadores de fogos. 3! Meu! Tem 4 disparadores de fogos. Eu fiz o meu disparador de fogos ultra complicado bem ali do lado. Não sei porque eu fiz isso. Bem. Tem barra aqui pro Inventory? Inventory. Inventory. Vou colocar a barra aqui pro Inventory. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Pera aqui. Eu posso ler isso depois né. Deu que ganhar e pro su. Então pessoal eu já vou voltar aqui rápido, beleza? Vou pegar, vou pegar a barra. Pega aí. Acho que são só construções Legal né pessoal Achei que é isso que eu faz o NEP mas não é né Eu tinha esquecido o que é, mas não penso que tem as caras Meu pessoal que bem construído esse mapa Bem, pra qual canto que fica mesmo Olha só Como não preferir A estação de trem tava lá embaixo Pra não descer Ai dia pessoal Agora Vamos pro Rio de Janeiro Eita Entrei aqui Ah não Entrei não Aqui tá a estação de trem né Ah Aqui vai pro Rio de Janeiro Meu pessoal que legal sistema de trem Vamos lá pro Rio então Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Por que Por que tipo Tem todo o sistema nele assim E Estamos chegando Aqui é o Rio de Janeiro Olha só Eu acho que não Eu acho que não ainda pessoal Eu acho que não Não sei se vocês verem o que tem de trem Olha só Olha só Olha só Que legal pessoal Que que é isso Estamos em Rio Olha só Olha só Olha só Que legal Olha só Eu não sei o que que é isso Olha só Olha só Que legal Será Será bom ter Um monte de carro no momento Tem uma cidade Pra aquele lado Não tem nenhuma placa Que fale pra onde é Não tem nenhuma Northern Ahahaha Meu que legal Pessoal É muito recognise A estrada do Brasil Olha pessoal Mas Que bonita ficou a cidade Sai dra o meu e tem tudo com olha pessoal em casa você quiser que ele opa tô quase embora em casa você quiser explorar esse mapa aqui dica pessoal vai para o rio de janeiro olha só as casas são completos os outros mapas estava tudo incompleto né dos cidades ficou muito legal essa ferramenta compensa dar uma passeia grande esse mapa mundial né bem o que mais vai ter por aqui é que não vai ter nada então aqui ó só que esse no chão vou passar a nossa ponte a nossa não é o ponto do rio de janeiro é só um né o destaque de futebol aqui não é que nem lhe porto né meu olha só é inacreditável o detalhe é assim detalhes né tá gente fizeram aqui no rio de janeiro sério vale muito a pena ver aqui até para construir uma série alguma coisa assim de sei lá que você pensa que ela segue com histórias que de muitos fazem é que faz é realmente para ele isso daquilo e eu não sei nesse estamos estamos nessa parte aqui ó na sacada bem aqui é um dos andares mais altos e é andar mais alto né tem até o é de porta aqui ó não dá pra ver muito bem porque tá carregando mas é assim ele não serve o porta o bom do do mapa aqui do mine é que você pode ver acho que bloco por bloco né esse mapinha e eu não sei o que que é isso se o que que é isso por acaso pessoal o mas que coisa estranha olha só alguma empresa né só tem a parte da firma e é não entendi e eu acho que estou muito alto vamos ver esse prédio vermelho agora e entramos e entramos não né estamos fora mas mesmo assim estamos em cima olha só esse lugar parece ser um o que olha uma área comercial só sei isso Peraí, eu abri a porta por aqui Ah, foi por aqui, pessoal Não dá pra ver muita coisa aqui, né A renderização tá muito devagar Mas sério Esse mapa vale a pena visitar Ele é muito bonito, muito grande Ó, dá pra construir algumas coisas aqui Uns edifícios, né, pra morar Aqui também Talvez, talvez Um dia eu faça alguma série Eu vou converter Esse mapa pra 1.8, pessoal Eu tenho que fazer isso Porque não tem jeito Mas que mentira, hein É quartzo, né É de ferro, na verdade Mas que legal Nós estamos indo Achar uma porta Aí, ó Achamos uma porta Olha só Tem outra sala ali, ó, né Vamos pra lá E aí pro teto Para ver até onde vai Achamos uma escada Olha só Que legal Ó Se eu fosse colocar Algum apartamento aqui Pro Mine Seria um lugar assim Podia dar uma bela Arrumadinha aqui Ou talvez Esse aqui tá lá no topo Mas coisas assim São legais para servidores Vamos lá no topo Pra ver o que tem Bem, eu nunca vi Uma construção completa Assim No mapa Vocês mesmos Vocês mesmos viram Que é meio complicado Encontrar alguma coisa Bem Cheia Aqui Bem, eu consigo ver Bloco invisível, né Tá graças Que eu tô subindo No nada Vocês estão vendo, né Aí, ó Tamo quase lá no topo Nesses andares Tem muito Muita mesa Acho que deve ser Uma biblioteca Alguma sala de estudo, né Bem, aqui deve ser Um andar acima Embaixo é uma biblioteca São bibliotecas Aqui, né Salas de estudos Bibliotecas E aqui Achei que era um Ia ser uma sacada Mas não é uma sacada Bem Então Opa Fiquei preso Aqui, ó Deve ser uma sacada mesmo Não importa É Não precisa de sacada Porque eu tô Posso ver o que tem embaixo Que tá na frente, né O lado bom Então Vamos subindo mais Pessoal Eu gostaria de colocar Um elevador de verdade Naquele lugar, né Bem Falta muito Falta muito mesmo Pessoal Então Vou usar uma poção Eu não gostaria de cortar nada Porque isso é um especial, né Swifties Aqui, ó 3 e 2 De velocidade Eles agora vão subindo rapidamente Eu não quero correr Porque eu sou um estabanado Beleza Vamos na verdade Vamos correr Na verdade Melhor Não sei por que eu tô subindo assim Se eu posso usar Subjunto de servano Mas É mais legal assim mesmo Estilo antigo Acho que estamos quase chegando no topo Porque o tamanho dos lugares Estão menores Eu acho bem moderno Ainda mais com essa skin Agora que eu tô Esquina Essa peça Que eu tô usando agora, né Olha só Vamos no topo quase Aí, ó Chegamos ao topo Meu Ó Eu não moro aqui Olha só, pessoal Essa casa Cheio de nuvem Tem mais andares Olha Esse andar é ruim Porque vai Você tá lá De boa Tá comendo No quarto Do nada Chega Uma Névoa Bem Eu não sei que lugar é esse Mas eu posso usar Como casa Se alguém pudesse Falar Que lugar é esse Por favor Diga nos comentários Porque Opa Porque Eu não sei nada Sobre nada Nada de geografia Do Brasil Assim, muito Porque Não É um assunto Muito pra mim Porque eu não É tão Interessante Geografia Então eu não sei Muita coisa Sobre Sobre A cidade, né E eu cheguei No topo Que é o mais alto Que eu posso chegar Então Vamos ver se tem Alguma porta Aqui Já acabou Meu Swift Né Bem Eu não tenho Nenhuma porta Pra subir Não tem nada Mesmo Então vamos Fazer uma coisa Muito simples E muito legal Vamos subir Aqui tem uma Pagueira Não tem Não tem Pagueira Pronto Olha quantos Andares Pessoal Isso daqui Ó É muito Alto Sério A trabalheira Que esse mato Deve ter dado Pros cidadores Realmente É uma coisa Impressionante Olha os detalhes Também Sério Eu gostei Muito Desse daqui Ó Ah Isso daqui Que é residencial Quer dizer Ser comercial Restaurante Área de comer Culinária Hum Bem Parece que Aqui não vai ter Nada de Mais Vai ter Só uns Uns Apartamentos Né Não vai ter Nada no topo Assim Ou talvez Tem Essa Parte Que é Legal O que? É Oco Por dentro Prédio Fala Sério Né Ó Tamanho De estudo Pra ser Louco Tá Acho que Mais aquele Prédio Que ficou Cheinho Certo Às vezes Eu tenho Usado Algum Tipo De Map Creator Né Pra poder Fazer Mais Fácil Mais Rápido Porque Sabe Né Pessoal O trabalho Que não Deve Dá Fazer Um Mapa Desse Tamanho São 70 Megas Quase De Só De Mapa De Mine Mas Quanto Mais Pra Cabe Mais Mais Baixo Tá Né Que Eu Não Vou Ter Nada Tem Um Vamos Dar Um Cheque Vamos Fazer Uma Coisa Aqui Me Deu Vontade Pra Ver O Que Tem Vão Vão Vê O Que Tem Aqui Dentro Errei Errei Motorista Aqui Na Frente Aí Opa Cheguei Ai Ai Tem Beza Eu não Quero Quebrar A Minha Marca Mais Quebrando Tudo Por Dentro Eu Eu Que Aquela Poção Mesmo Eu Não Sei Por Que Eu Fiz Isso Não Sei Se Tem Algum Aeroporto Aqui Né Em Outro Lugar Que Parece Ser Comercial Residencial Bem Esse É Rio De Janeiro Então Vou Para Outro Lugar Rápido Daí Vou Encerrar Meu Vídeo Tá Bom Pessoal Chegamos A Casa Branca Bem Aqui É O Spawn Point Normal Quando Você Morre Tem Aquilo Lá Para Na Base UFO Naquela Nave Espacial Então Por Enquanto A gente Vai Dar Uma Visitinha Na Casa Branca Onde Fica Entrada A Casa Branca É Oca Por Dentro É A Casa Branca Isso Aqui Ali É Entrada Né Eu Espero Que Tenha Uma Placa Na Frente Para Saber Que Lugar É Esse Tem Rua Aqui Eu Subi Eu Subi Desci Subi A Toa Não Sei Que Entrada Nesse Lugar Pessoal É 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 Calma Ah Tô Em Subivo Né Não Não Sei Que Lugar É Esse Mas Entrada É Por Aqui Né É Por Aqui É Assim A Entrada Meu Deus Que Lugar Gigante Pessoal Meu Mais Ainda Eu Só Me Bato Quanto Pessoal Pou Que Que É Isso Isso É Um Castelo Que Ainda Não É Entrada Pessoal Aonde É Entrada Desse Lugar Acho Que Finalmente Achamos Entrada Não Não Achamos A Entrada Vamos Pegar Um Mapa Aqui Não Não Se Vai Nem Se Para Que Fiz Isso Coloca O Mapa Aqui É Diferente Esse Lado Só Percebi Meu Que Construção Gigante Aqui A Entrada É Aqui Ó Aí Ó Parle Amendo Budapeste Hungary Alguma Coisa Em Budapeste É Igreja É O Que Eu Não Sei Mas É Um Lugar Gigante Né Bem Pessoal Mas Esse Lugar É Muito Grande Pessoal Esse Lugar Gigante Vamos Colocar Renderação Para 12 Shanks Olha Só Isso Daqui Ó Isso É Só O Pátio Do Lugar No Lugar Gostei Pessoal Bem O Episódio Vai Ficar Por Aqui Aqui É O Duda No Que Para Vocês Que Episódio Grande Né Pessoal E Uma Coisa Mais Feliz Ano Novo Pessoal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto